O Salmo 19 destaca dois temas, a excelência da criação e a perfeição da Palavra de Deus. Os céus, criação de Deus, proclamam a glória do Todo-Poderoso, ao mesmo tempo que anunciam a perícia, a habilidade das mãos criadoras. Essa proclamação ocorre sem palavras, pois os céus não emitem um som em forma da comunicação humana. Mesmo assim, através de sua beleza, de detalhes, o firmamento comunica algo de tal forma que glorifica o nome de Deus. Por sua vez, a lei do Senhor, seus preceitos, comunicam informação capaz de nos tornar sábios, iluminando a nossa vida diária. Por isso, contemple a criação de Deus, mas use a Palavra como lente para analisar o que está ao redor. E é justamente isso que fazemos todas as manhãs, ao participar do projeto, e avivados por sua Palavra. Querido Pai, agradecemos por Tua Palavra, que ilumina o nosso caminhar diário. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos, em nome de Jesus. Amém.